Hoje temos a participação da Melina e do Benjamin, que estão representando todas as crianças através da oração. Papai do Céu, muito obrigado pela nossa vida. Te agradecemos pela vida de todas as crianças. Abençoa todas as famílias, dando saúde, livrando de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Nossa arte de hoje, vou usar um papel grosso para desenhar uma paleta. E vou fazer desta paleta uma tela, através da qual iniciaremos a nossa história bíblica de hoje. Crianças, hoje vocês vão aprender o que está escrito em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2. O título deste capítulo é Deus chama Abrão. Veja bem, o nome dele era Abrão, mas Deus chamou ele e ele ouviu a voz do Senhor e acreditou. No versículo 1 está escrito assim, Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão, Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. O nome do pai de Abrão era Tera. Tera morava ali junto com ele, em Arã. Mas ele faleceu. E daí Deus veio e conversou com Abrão. Revelou a vontade dele para a vida de Abrão. E foi então aquela correria, porque Abrão, ele era muito rico. Ele tinha muitos bens, muitos escravos, muitos animais. Abrão era casado com Sarai. E ela, toda animada, perguntou para seu esposo. Abrão, você sabe como vai ser essa terra? Será que é grande? É bonita? Como será que é? Estou curiosa. Daí Abrão disse, Com certeza vai ser uma grande bênção, porque o Senhor falou comigo. Então, crianças, está registrado em Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Abraão e Sarai estavam muito felizes com as promessas do Senhor. O sobrinho de Abrão, chamado Ló, vendo aqueles preparativos para a grande mudança, ficou muito animado. Ele pensou, eu não tenho mais o meu vô Tera. Ele já faleceu. Eu não tenho mais o meu papai, porque também ele faleceu antes do meu vovô. E ele chegou a Abraão e disse, Tio, eu também quero ir embora de Arã. Posso ir com vocês? Abrão, de coração muito bondoso, ele disse, Você é bem-vindo, meu sobrinho Ló. E juntos, eles seguiram para aquela grande jornada rumo à terra prometida. Veja bem, crianças, A terra prometida foi prometida para Abrão. Deus conversou com Abrão. Então, a promessa era para ele, sua esposa e sua descendência. Mas ele levou Ló junto com ele. Depois, em outras histórias, vocês vão descobrir o que foi acontecendo no decorrer do tempo. Mas tudo estava no controle do Senhor. É muito importante sabermos ouvir a voz de Deus e obedecermos de acordo com a vontade soberana dele. Porque para cada um de nós, Deus tem um propósito muito especial. Algo muito bom para a sua vida. Mas é preciso ser obediente a Deus. Com um coração puro e verdadeiro, nós devemos amar e servir a Deus todos os dias da nossa vida. Abrão foi um homem muito rico. E entre todas as suas riquezas, ele também tinha muitas ovelhas. Então, hoje nós vamos aprender a pintar e a desenhar algumas ovelhas. E entre todas as suas riquezas, ele também tinha muitas ovelhas. E entre todas as suas riquezas, ele também tinha muitas ovelhas. Enquanto vocês aprendem a arriscar, a desenhar as ovelhas, vamos aprender um pouco mais sobre Abrão? No princípio, Deus chamou Abrão e ele obedeceu. Abrão significava homem alto. Mas como ele obedeceu ao Senhor, ele teve uma fé muito grande em Deus, ele creu nas promessas. Deus mudou o nome dele, Deus mudou o nome dele para Abraão. Abraão significa pai de multidões, pai de nações. E aí 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 Música Amarelo claro e depois amarelo escuro para pintar o sol Música Pintura do morro Use siena natural ou marrom misturado com um pouquinho de amarelo Música Você pode usar também um pouquinho de verde Música 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 Para pintar o gramado misture um pouco de branco no verde Música Aqui eu misturei amarelo com branco Música 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 Use siena natural Se você não tiver a cor siena natural Ture um pinguinho de marrom no amarelo Para obter esta cor Depois finalize Fazendo os matinhos verde escuro Música Chegou a hora de fazer o reflexo Puxa um pouquinho de verde Puxa um pouquinho de verde Para refletir no rio E depois você vai colocar Pequenas manchinhas brancas Música Essas manchinhas brancas São o reflexo Das ovelhinhas Música Música Para finalizar o rio Faça alguns traços horizontais Um pouquinho de tinta branca Em um pincel bem fininho De cedas redondas Música 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 Música